e aí galera top do nosso canal tudo jóia não se esqueça aí antes da gente iniciar de clicar aí deixe seu like incentiva a gente incentiva essa equipe que vem para o campo trabalhar e fazer o que quase ninguém faz entregar um material de qualidade para vocês trocando conhecimento trocando experiência e ensinando então vamos somar se inscreva no canal viu não se esqueça disso e aqui dando continuidade na série a sair é nós vamos fazer assim a nossa ideia é plantar o capim braquiária rosiziense o capim braquiária rosiziense gente é um capim próprio para agricultura aonde ele já é difundido na soja no café no milho como cobertura para plantio direto e evitar também que após o plantio no período de descanso da terra né vem aí a planta invasora e se alastrar e dessa forma a gente consegue ter é um potencial produtivo maior evita erosão a o capim na rua de cultivo ajuda a manter a umidade melhora microbiota do solo faz um reabastecimento é uma ciclagem de nutrientes então todo aquele material que às vezes é saído em forma de fruto a gente faz um método compensatório com adição do capim braquiária rosiziense outro diferencial dessa graminha é que ela também aceita a inoculação da brade risóbio então isso daí é um diferencial muito grande que além de você ter um capim que vai te trazer vários benefícios que já falamos ele também vai adicionar uma quantidade a mais de quilos por hectare de nutriente de matéria verde e de matéria seca isso daí para o açaí não tem outra é solução mais vantajosa nesse momento e uma das coisas top que nós vamos usar aqui é chamada de roçadeira ecológica não sei se você já ouviu falar a roçadeira ecológica ela passa roçando normal só que com diferencial ela pega esse capim que está sendo cortado esse material vegetal que está sendo cortado aqui na rua ela faz o que pessoal ela joga para cá justamente onde vai ser a linha principal de cultivo então imagina só o capim que vai estar aqui o volume essa matéria verde que vai estar sendo produzida na rua de cultivo a roçadeira vai cortar e já vai jogar prontamente aqui no pé da planta e qual a vantagem disso vai manter matéria orgânica é umidade no pé da planta vai evitar erosão vai evitar a exposição do sistema radicular da planta porque a raiz do açaí se ela for muito exposta ela vai causar um fator que a gente chama de fototropismo é positivo aonde a raiz em vez de ir para baixo ela começa a querer regredir e fazer o trabalho inverso dela isso daí é ruim para planta porque quando você vai fazer trabalho de adubação quando você vai fazer trabalho de controle químico vai estar afetando o sistema radicular dessas plantas né então assim é quando a gente pode ver em volta a área tá toda limpa não tem um mato sequer né só tem simplesmente a cultura principal que é o açaí o ouro negro do Pará só que uma hora vai nascer planta invasora então se eu não colocar o capim vai vir planta invasora o seu operacional vai ficar caro com roçagem o seu operacional com mão de obra também vai ficar caro o seu operacional com controle de herbicida também vai ficar caríssimo porque você vai ter que fazer em área total então se eu estabelecer o capim na minha rua de cultivo automaticamente só vou ter capim a minha cultura secundária que vai estar trazendo mil e uma utilidades para minha lavoura e o herbicida quando a gente for solicitar quando for necessário nós vamos fazer no método de faixa todo o tempo nós vamos passar uma faixa química com meio metro para um lado meio metro para outro lado fechando uma faixa total de um metro e com essa intenção toda vez que eu for fazer a nutrição foliar a nutrição de solo a planta vai estar livre de competição e detalhe as raízes da planta não vão estar exposta a molécula e a molécula principal difundida no mundo todo que se usa na agricultura chama-se glifosato existem outros mas é o herbicida que é mais usado né a molécula mais usada no mundo então dessa forma se eu tenho essa matéria verde ela é posta aqui para fazer a cama ela vai se tornar uma matéria seca tudo que eu passar sobre o solo vai pegar onde sobre a matéria seca que está em cima e a microbiota embaixo vai estar sempre preservada e com o teor de matéria orgânica um pouco mais acima do normal né do que a gente é comum achar que é baixíssimo aqui na região norte o teor de matéria orgânica das análises de solo dá de 0 a 1 e o ideal é de 3 a 4 de 3 até 5 então quanto melhor a minha atividade microbiota microbiana também no solo quanto melhor a minha capacidade de matéria orgânica melhor minha ctc melhor meu ph estabiliza o meu efeito tampão o que é esse efeito tampão altas variações bruscas de ph tanto para mais quanto para menos e isso daí pode trazer um fator nocivo para planta essas grandes variações então a gente estabelecer uma cultura que vai trazer benefício a sua cultura produtora principal não é gasto é investimento a longo prazo que vai trazer muitos e muitos resultados para o bolso do produtor e sem contar que vai impactar diretamente na qualidade do fruto e no enchimento do grão beleza então precisando aí gente de informações técnicas estamos aqui para somar junto com você deixe seu like ative as notificações e não esquece de compartilhar com seus colegas no whatsapp por e-mail no instagram no telegram tá estamos aqui para somar vem junto com a gente